Galera, trazendo mais um anjo aí pra vocês É o Honda City, né galera? Honda City é um carro muito pedido aí no canal É o Honda City modelo LX Top aí, roda, liga leve, completão, quem já sabe Os Honda City são completão, né galera? Top demais Esse aqui é o motor 1.5 Motor aí, 1.5 Flex, tá muito bonito o carro Esse aqui tá saindo por 53,900 O ano dele, 2011 barra 12 Muito show o carro, galera Mostra ele aqui por dentro pra vocês Bancos em couro, vidro elétrico nas quatro portas Encosto aqui de braço, ó Aqui com esse Honda City, Honda City sabe, né? Olha aí Que top, hein galera? Câmbio automático, viu? Câmbio automático Show O carro é show, galera Então tá aí a joia Honda City Completão 1.5 2011 barra 12 Saindo por 53,900 Gostou? Clica no joinha aí Compartilha com aquele seu amigo que tá em busca de um Honda City Galera, trazendo mais uma joia aí pra vocês Esse tá impecável, viu? É um Renault aí Um Renault Fluence Carro difícil de se ver aí Esse Fluence aqui Ano 2014 Fluence aí Ano 2014 Top, top Tá 2.0 Tá saindo aí por 52,900 É um carro muito completo, galera Muito bonito Eu acho o top do Fluence Essa chave dele aqui, ó Olha o estilo que é a chave do Fluence, galera Que top, hein? Parece um cartão de crédito Vou entrar por dentro aqui Vou dar uma olhada aqui Olha que nave Vidro elétrico nas quatro portas Retrovisores elétricos Que nave, galera Eu vou até sentar aqui No painel do bicho Olha que chique Muito, muito top Fluence aí É um carro diferenciado Câmbio automático Os bancos aí Na cor clara, né? Carro diferenciado mesmo, galera Pensa num carro Diferenciado Olha os detalhezinhos aqui, ó Cheio de detalhe o carro Show de bola Espaço interno aqui Traseiro aqui, ó Aqui o passageiro é gente Aqui o passageiro tem conforto, viu? Ar-condicionado Dual Zone É um carro top, galera Vale a pena você conferir Você que nunca andou num Fluence desse aqui, ó Vem fazer o test drive Vem fazer o test drive aqui na loja Você vai ver a nave que é E o quanto que esse carro aqui Tá impecável, viu? Impecável mesmo Então tá aí, ó Um Fluence 2.0 2014 52,900 Gostou? Contata na descrição aí Chama no zap Confere Olha aí, galera Trazendo mais um jóia aí pra vocês É um Suzuki Um Gran Vitara aí 2.0 Esse aqui eu vou colocar o ano dele aí na tela, galera Na minha cola aqui Eu esqueci de colocar o ano do carro Mas tá aí O Gran Vitara 2.0 Tá saindo por 45,900 Vou colocar o ano dele aí na tela Beleza? Se eu esquecer Me cobra aí Cobra nos comentários aí Que eu Respondo vocês nos comentários Beleza? Câmbio automático Bancos em couro Carro bem bonito aí Diferenciado, hein? Olha aí que show Espaço interno é excelente, galera Esse carro tem Espaço interno aí Muito show Conta aí Gran Vitara aí Rodão liga leve, ó Gran Vitara 2.0 Porque devem ir no ano, né? Mas tá aí 45,900 Galera Trazendo mais uma jóia aí pra vocês É um carro muito bom Um carro excelente aí pra Uber, né, galera? A galera do Uber gosta muito desse carro aqui Esse é um Nissan Versa de ano também Muito bom É um Nissan Versa 2020, galera Esse não é automático Esse é manual Tá saindo por 70,900 Show de bola o carro Esse aqui já vem até com Paralzinho de milha Roda liga leve, né, galera? Setas no retrovisor É um carro completão, galera Completão mesmo Uma nutrição boa aí É um carro que não dá muito trabalho, né? Conheço o dono de pessoa que tem Versa e gosta muito do carro Um carro que vale muito a pena Espaço interno desse carro aqui é excelente, galera Pensa num carro de espaço interno Excelente É esse carro aqui, ó Parece que você tá sentado no sofá da sua sala Quem já andou atrás na traseira de um Versa sabe que Espaço É top Aí completão Vidro elétrico nas quatro portas Controle de sono volante Cambozinho manual Show de bola Tem até uma multimídiazinha aqui Bacaninha Gostou do Versa? Quer vir fazer um test drive aqui na loja? O pessoal da loja está à disposição Para atender todos vocês Quer fazer uma simulação sem compromisso? Só me mandar um WhatsApp E te direciona aqui para o vendedor A loja está de portas abertas para receber vocês Tranquilo? Clica no joinha aí, galera Esse Versa merece um joinha Tá muito bonito esse Versa Jóia, galera Esse é sonho de consumo, viu? Esse carro aqui É sonho de consumo de muitos aí É o Civicão, né, galera? O Civic aí Ano 2013 Esse modelo aqui é o LXL Esse está saindo por R$ 67,900 Carro muito lindo, né, galera? Quem conhece de Civic sabe É muito lindo o carro Vale muito a pena Por isso que é um carro que apaixona tanta gente, né? Olha que roda linda Vamos ver a interna do carro aqui Olha a interna do carro, hein, galera? Na cor aí clara, né? Carro na cor clara Os bancos de couro na cor bem clara Olha esse painel O que apaixona nesse carro é esse painel Não tem como não se apaixonar nesse carro Olha que painel lindo Que contrasta aí com essas cores desses bancos É muito chique, galera É muito chique mesmo Por isso que tem uma multidão aí Que é apaixonada no Civic Vale muito a pena Então tá aí Gostou do Civicão? Marcos, gostei do Civic Como que eu faço? Meu contato está na descrição do vídeo Se você quiser vir aqui na loja Fazer o test drive O pessoal da loja aqui Está à disposição Para te atender Gostou? Chama no zap Trazendo mais uma joia aí Para vocês É uma Santa Fé Carro bonito, viu, galera? Grande demais Parece uma caminhonete Essa está impecável, viu? Ano 2015 Rodão, né, galera? Bonito o carro, hein, galera? Ano 2015 Essa está saindo por 100 mil reais Essa é a 3.3 Show o carro, hein? Está fechada Infelizmente ela está fechada Não vou conseguir mostrar Por dentro para vocês Mas se você está em busca De uma Santa Fé Quer mais detalhes do carro? Esse aqui é na cor mais clarinha, né? Em bege Interno em bege Quer mais detalhes do carro? Gostou? Só me chamar no zap Que eu mando mais fotos para vocês, viu? Mais informações sobre o veículo O pessoal aí está à disposição O contato está na tela Chama no zap para negociar o carro Lembrando Se não é inscrito no canal Se inscreve Clica no joinha Deixe seu comentário aí Qual carro você está procurando Me chama no zap Vamos negociar Fala, galera Beleza? Tudo bem com vocês? Estou aí com o Valdemir aí, ó Inscrito no canal Adquiriu o Cossinha Vou mostrar para vocês Os detalhes do Cossinha Está feliz da vida aí Pagou no cash, viu, pai? Não é financiado, não E aí, mano? Deu bom? Deu bom, graças a Deus É de confiança o canal? Super confiável Olha aí, galera Vou mostrar os detalhes do carro Para vocês, beleza? Precisando É só chamar no zap aí Nós estamos à disposição Para atender vocês Olha aí, galera A joia aí Dá na chave lá, macho Do carro Só o ouro Carrinho Carrinho bom de motor, né? Bom de manter Igual eu falei no vídeo A gente já deu uma volta no carro Foi ali no banco É a outra chave Olha aí, galera Só o ouro Funcionando tudo direitinho Banquinho de couro Feliz demais A melhor coisa Comprar o carrinho à vista, né, galera? Quem tem condições aí, ó Um carrinho bom de manter Desse aqui Entendeu? Mano Só tenho que te agradecer Você ter confiado em mim aí Beleza? Gói, valeu Obrigadão você ter confiado Que esse carro aqui seja A bênção na sua vida Que ele venha trazer Só alegria pra você Pra sua família Que tudo de bom Aconteça aí na sua vida Opa Precisando da gente Tamo junto A gente tem um amigo aí Eu não sou só Indicação de carro, não Precisando de mim Pra qualquer coisa É só me chamar Você tem meu contato Tem contato Quando você me chamou No WhatsApp lá O que é que eu fiz? Demorei pra te responder? Não, foi rapidinho Foi ligeiro Entendeu? Então todo mundo Que me chama no WhatsApp Eu tento dar atenção Às vezes eu não consigo Responder ali no momento Mas assim que eu tenho Um tempinho eu respondo Tem alguns carros Que a galera procura Que é difícil de achar Às vezes a gente acha Não acha no preço Que a pessoa quer Hoje em dia Os preços dos carros Você viu aí Aumentou pra caramba Você tem pesquisando Também já tem um tempo Tem, bastante tempo E tá difícil achar um carro Entendeu? O carro aqui já saiu No nome dele O rapaz já tava Providenciando tudinho ali Como é carro de loja O pessoal da loja Já sabe fazer tudo Isso aqui é o dia a dia deles Então pra gente Às vezes é complicado Só que pra eles não Eles fazem na manhã Então tá aí galera Mais um rapaz aí Que adquiriu o seu carro Então show de bola Tamo junto Clica no joinha aí Quem não for inscrito no canal Se inscreve E quem tiver a procura De um veículo Me chama no zap Eu estou à disposição Pra ajudar É isso aí Deus abençoe Tamo junto Tchau 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 Tchau